oi galera do youtube antes de vocês virem esse vídeo toque o sininho para vocês receberem as notificações cada vídeo que eu postar cada dia e compartilhe e vamos que vamos olha aqui que beleza espelho tamarino gostaria de mostrar pra vocês olha que beleza olha o carrego do espelho tamarino muito lindo olha tamarino é bom pra muita coisa não é só que delícia você sabia que o chá dele é maravilhoso o chá dele é maravilhoso é relaxante calmante olha a situação olha a situação que beleza como nosso papai do céu é bom né olha tudo isso por isso que eu amo o nordeste porque ele nos nos alegra com tanta coisa linda tanta coisa que pessoal a maioria das pessoas não dá um crédito nem dá um valor as coisas lindas que nosso papai olha olha a gente muito lindo é muito lindo tá vendo olha a gente põe o cd do lado desse like aperte lá like se inscreva no canal para que vocês possam ver olha o tamanho desse maribone aqui olha o tamanho desse maribone aqui e aí e aí